Olá, o Sistema Único de Assistência Social no país, o SUAS, completa 7 anos. A exemplo do que ocorre na área da saúde com o SUS, o SUAS organiza o atendimento às populações carentes na área social. O que mudou desde que foi criado? Quais os principais avanços e desafios? É o que vamos saber agora no NBR Entrevista. Nosso convidado é Luiz Otávio, coordenador dos Serviços de Vigilância Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer em estar aqui. Prazer é nosso. Bom, pra gente começar, vocês divulgaram recentemente um levantamento, o Censo SUAS. O que esses números mostraram? Qual é o retrato da assistência social no país? Bom, o Censo faz uma radiografia, nos mostra as evoluções e os problemas. O Censo de 2011, que nós divulgamos agora, ele trouxe algumas informações importantes, sobretudo, relativo à expansão dos serviços de assistência social no país. Houve um aumento desses serviços? Houve um aumento significativo, tanto dos nossos CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social, quanto dos nossos CREAs, que são os Centros de Referência Especializados. Nós, no Censo de 2011, atingimos o quantitativo de 7.476 CRAs e de 2.109 CREAs. Isso significa um incremento muito grande em relação ao ano anterior. Bom, vamos lembrar, relembrar um pouquinho a atribuição de cada um. O que faz um CRAs e o que faz o CREAs? Os CRAs são os nossos Centros de Referência que atuam mais na perspectiva da prevenção, do trabalho social com famílias em territórios vulneráveis. Então, desenvolvem trabalhos de convivência com idosos, com grupos de jovens. executam também o PAIF, que é um serviço de acompanhamento familiar. Já os nossos CREAs... Seria a porta de entrada, então, para a assistência social, para esse atendimento. Sim, é o que a gente chama da unidade de proteção básica. Os nossos CREAs, o que a gente chama de uma unidade de proteção especial, eles atuam mais em situações de maior complexidade, situações que envolvem violações de direitos, violências. Então, por exemplo, violências contra crianças ou contra idosos, ou mesmo contra as mulheres. Também, nos nossos CREAs, é realizado serviço de acompanhamento dos jovens que cumprem a medida sócio-educativa, seja de liberdade assistida, seja de prestação de serviço à comunidade. Bom, a gente pode deduzir com esse aumento de atendimento que a população carente que precisa, ela está sendo localizada e atendida? É, como você mencionou, o SUAS está fazendo sete anos. Ao longo desses sete anos, nós estamos vivendo num processo crescente de consolidação de uma rede pública de serviços de assistência. A história da assistência, de certa forma, a gente pode dizer que o Estado sempre foi muito omisso, a assistência sempre foi muito relegada à filantropia. E, a partir dos SUAS, nós percebemos a presença do Estado e a assistência social com a política pública. Então, a construção dessa rede de CREAs e de CREAs é uma coisa nova, que começa ali em 2004 e vem crescendo. No caso dos CREAs, nós agora chegamos a essa marca de mais de sete, em torno de sete mil e quinhentos, mas lá no início nós tínhamos perto de três mil em 2004. Então, é um crescimento muito grande nesse período. No caso do CREAs, houve uma expansão muito forte de 2010 para 2011. Nesse período de 2010 e 2011, nós crescemos em 32% o número de CREAs, associado, principalmente, ao primeiro plano de enfrentamento ao crack e outras drogas. Foi um plano lançado no final de 2010, ainda no governo Lula. E, então, o governo federal aportou novos recursos para os municípios e esses CREAs foram sendo implantados ali no final de 2010 e na primeira metade de 2011. Então, esse processo de crescimento da rede de serviços, obviamente, está sendo sentido pela população. Eu acho que agora toda a discussão do próprio Plano Brasil Sem Miséria, de que é necessário que o Estado chegue ao cidadão e, particularmente, aquele cidadão em situação de pobreza, em situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade social. Eu acho que o SUAS, ele cumpre um papel importantíssimo na política pública, cumpre, nesse momento específico, um papel importantíssimo dentro do Plano Brasil Sem Miséria, pela sua capilaridade e, justamente, pela sua capacidade de chegar na população mais vulnerável. Bom, o número de CREAs e CREAs hoje no país, ele é suficiente? Ele está presente hoje, esses dois mecanismos, eles estão presentes hoje em todo o país, na maioria dos municípios, digamos assim? Ele ainda não é suficiente. Nós temos consciência de que ainda precisamos ampliar. No caso do CREAs, ele está presente hoje e já em mais de 95% dos municípios. Esses 5% dos municípios que ainda não possuem CREAs, é muito mais por uma questão da dificuldade do município implantar e não por uma ausência de oferta de financiamento federal. Mas, ainda assim, existe em torno de um pouco menos de 5% dos municípios que não possuem CREAs. Mas isso depende do quê? Da prefeitura, de parcerias? Porque você disse que não falta recurso. O financiamento dos SUAS, ele é compartilhado entre os entes. Então, o governo federal, ele transfere parte de recurso, mas, naturalmente, o município e o estado precisam complementar recursos. Além disso, é preciso, muitas vezes, uma estrutura, quer dizer, sempre é preciso uma estrutura física, mas, às vezes, os municípios têm dificuldade para conseguir o local de instalação desse CREAs que, às vezes, eventualmente, têm dificuldade de contratação de profissional. Mas, além desses poucos municípios, que são, hoje, em torno de cento e poucos municípios que não possuem CREAs, mas, naqueles que já possuem, muitos deles precisam de uma quantidade maior do que já está instalado. Então, um município pode ter já quatro CREAs, mas, talvez, ainda precise de mais dois, porque a ideia do CREAs, toda a sua concepção, é que ele esteja localizado nos territórios vulneráveis. Então, ele é uma unidade de serviços que, na sua concepção, já traz a ideia de que ele esteja próximo da população mais vulnerável. E, aí, é importante, então, que você tenha esse espalhamento das unidades no território municipal. No caso do CREAs, nós já temos, na maior parte dos municípios, acima de 20 mil habitantes. Precisamos, agora, organizar o atendimento do CREAs nos municípios com menos de 20 mil habitantes. E, aí, enfrentamos algumas situações que são similares até a alguns serviços na área de saúde, que é a questão da escala. Você implantar o serviço em determinado município, muito pequeno, você imagina, nós temos o menor município do país e ele tem menos de mil habitantes. Então, existem questões de escala que, para os municípios menores, muitas vezes você precisa organizar uma oferta regionalizada. Porque, senão, onera muito, fica muito caro para o município sustentar essa estrutura, seria isso? Onera muito, você acaba tendo uma capacidade ociosa muito grande. Então, o que vem sendo discutido já há algum tempo, é que, para esses municípios pequenos, alguns serviços, eles precisam ter uma organização regional. Daria o exemplo, por exemplo, de, o que a gente chama de serviços de acolhimento, que são os abrigos, um abrigo para crianças. Você imagina, se cada município for ter um abrigo para crianças, um município tão pequeno, ele não comporta... Então, tem que se pensar também na demanda do município. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria perguntar a respeito da população vulnerável, que o senhor citou agora há pouco, população em situação de rua, que também é foco da assistência social. No censo suas, vocês também fizeram levantamento das unidades de atendimento para esse público específico? Como é que está isso aqui no país? É, nós hoje temos 90 centros de atendimento à população de rua instalados, centros que funcionam durante o dia. Além disso, existem abrigos, chamados, às vezes, pela população de albergues. Mas esses 90 centros para atendimento de rua na população de rua, eles também começaram a ser implantados. A partir de 2010, como eu mencionei, também com recursos vindos do plano de enfrentamento ao crack e outras drogas. E aí o governo federal disponibilizou recursos para a implantação desses equipamentos em municípios com mais de 200 mil habitantes. Porque o fenômeno da população em situação de rua também é um fenômeno típico de municípios maiores, de contextos mais urbanos. Dentro do nosso planejamento para o período até 2014, nós teremos uma expansão desses centros. Mas já constatamos que esses 90 foram implantados, já existem dificuldades na implantação desses centros. Então, os próprios dados coletados pelo censo, como eu falei, eles também apontam dificuldades a serem superadas. No caso dos centros de atendimento à população de rua, a estrutura física dos centros que foram implantados ainda precisam ser melhoradas, são equipamentos que muitas vezes também têm uma resistência da própria população local, que não quer ter na proximidade da sua residência, no bairro onde mora. Então, isso também às vezes dificulta a implantação desses equipamentos, mas são coisas que nós temos que trabalhar, trabalhar inclusive do ponto de vista político e cultural com a população para que a gente possa prosseguir ofertando serviços para esse segmento, que é sem dúvida um segmento extremamente vulnerável e que precisa ser amparado pelas políticas públicas e pela política de assistência em particular. Bom, nesse trabalho de amparo, vocês também contam com a iniciativa privada. Qual é o peso dessas entidades nesse trabalho que vocês desenvolvem na assistência social? Nós localizamos em torno de 10 mil, 10.400 entidades de assistência social, entidades privadas, que elas atuam de forma articulada, na maior parte das vezes, com o poder público. Então, grande parte dessas entidades, elas possuem convênios com as secretarias municipais de assistência social. É uma ajuda importante? É mais do que uma ajuda. Historicamente, como eu mencionei, estas entidades, elas prestaram serviços à população. O que a gente vem trabalhando durante esse período do SUAS é de incorporar estas entidades ao sistema. Então, não se trata de uma unidade estatal versus unidades privadas sem fins lucrativos. O SUAS, ele é composto tanto por unidades estatais como por unidades privadas sem fins lucrativos. Entretanto, nós agora estamos falando de um sistema. Então, essas entidades, elas não podem ter uma atuação pulverizada ou solta. Elas têm que atuar dentro do sistema, dentro das normativas e regulações próprias dos serviços da assistência. Luiz Otávio, muita gente hoje não sabe que tem direito à assistência social. Como fazer com que a informação, essa informação chegue até essas pessoas que realmente precisam? Eu acho que os nossos CRAIs, eles cumprem um papel absolutamente fundamental para isso. Se a gente pensar no próprio programa Bolsa Família, que hoje, quando a gente pensa na assistência social, pensa na política social do país, é impossível não pensar no programa Bolsa Família. A operacionalização do programa Bolsa Família, em grande parte, é possível também pela capilaridade dos nossos CRAIs. Boa parte do próprio cadastramento dessa população, que é beneficiária do Bolsa Família, a resolução de problemas relativos a recebimento de benefícios, e a orientação, de uma forma geral, orientação sobre direitos que elas possuem, muitas vezes mediações do acesso dessa população a outras políticas públicas, porque também sabemos que existem barreiras de acesso, barreiras às vezes pouco perceptíveis para nós, mas muito perceptíveis para a população pobre que precisa acessar esses serviços. Então, também essa mediação do acesso a outras políticas públicas é feita pelos nossos profissionais do CRAIs. E como eles são equipamentos que estão mais próximos das comunidades vulneráveis, eles cumprem muito bem esse papel. Bom, Luiz Otávio, para a gente encerrar, o SUAS é um sistema novo, tem apenas sete anos, é uma criança, né? Que futuro a gente pode esperar para esse sistema? Olha, eu acho que é a consolidação da assistência social como um direito, como uma política pública garantida pelo Estado. Para isso, precisamos, como falei, ainda expandir nossos serviços, precisamos melhorar ainda as condições de trabalho. Nós hoje temos em torno de 230 mil trabalhadores na área de assistência social nos municípios. Mas ainda temos muito problema de precarização dos vínculos, então é preciso profissionalizar... Qualificar também essa mão de obra, né? Mas estamos caminhando. Tá certo. Então tá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Se você ficou interessado e quer outras informações, então entre na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho